... ... ... ... ... ... ... Eu escrevi esta canção, tentamos dar o rato de rosto Foram vocês que me dançaram, esse tão lindo, são todos prédios Mas já me lembro, nem me sentiam, quando chegaram aqui de frente Todos a gritar, somos todos prédios, bota, e eu fiquem louco Vamos lá, vamos juntos, vamos lá Mão acima, mão abaixo, e vem no meio, sento os metros, bota, e o povo todo brinca Somos todos prédios, bota, mão acima, mão abaixo, e vem no meio, tudo bota, e o povo todo brinca Somos todos prédios, bota, e o povo todo brinca Pois tudo isso, dá-me fazer, ao vir o povo, tudo a voltar Da minha frente, de nossos afetos, para os prédios Preciso me apoiar, cansa e cansa Vamos lá, vamos lá, todos juntos Mão acima, mão abaixo, e vem no meio, tudo bota, e o povo todo brinca Somos todos prédios, bota, mão acima, mão abaixo, e vem no meio, tudo bota, e o povo todo brinca Somos todos prédios, bota, e vem no meio, tudo 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 bota Vamos lá, todos juntos Mão acima, mão abaixo, que no meio tudo gosta e o povo todo grita, somos todos que rebota. Mão acima, mão abaixo, que no meio tudo gosta e o povo todo grita, somos todos que rebota.